Como o plantio de árvores aumenta a produtividade do Catuaia C99 sem irrigação? Olá, Nação Cafeicultura! Atendendo a pedidos do canal, nesse vídeo aprofundaremos em uma das técnicas mais promissoras e sustentáveis para o cultivo de café, o consórcio de cafeiros com espécies arbóreas. Se você sempre quis saber como a combinação de árvores e cafeiros pode impactar a produção e a qualidade do café, você está no lugar certo. Vamos explorar agora um estudo detalhado, realizado na Fazenda da Lagoa, localizada em Santo Antônio do Amparo, em Minas Gerais. Este estudo investigou como diferentes espécies arbóreas influenciam a produção e o crescimento vegetativo do café, especificamente a cultivar Catuaí e a C99, em cultivo de sequeiro. Prepare-se para uma análise profunda dos resultados e descubra como você pode aplicar essas informações para melhorar a sua produtividade de café. Mas antes de seguirmos, tenho alguns recados importantes. Primeiro, peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sino e compartilhar o vídeo com os amigos. Segundo, considere também se tornar membro para ter acesso a mais benefícios, vídeos e conteúdos aprofundados e exclusivos para assinantes. Quer ter acesso ao meu boletim informativo técnico e de mercado Peneira Graúda e ainda aprender mais sobre o manejo do cafeiro, adubação, fatores de produtividade ou ainda se aprofundar no estudo de mercado e preços do café arábica? Quer aprender como obter preços melhores na venda do café? Então clique no link na descrição para se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Terceiro, comente abaixo do vídeo para que eu saiba suas dúvidas e tenha mais ideias de conteúdo sobre variedades e cultivo do café arábica. Agora eu tenho mais um recado importante. Você está cansado de investir tempo e dinheiro sem ver os resultados desejados na cafeicultura? O caminho para o sucesso pode ser mais simples com o suporte certo. Na jornada cafeira eu ofereço ferramentas e o conhecimento para transformar sua técnica e alcançar o sucesso. Descubra como fazer o seu café brilhar com estratégias eficazes. Seu sucesso começa aqui. Inscreva-se para a jornada cafeira e dê o primeiro passo para uma colheita de sucesso. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos ao nosso conteúdo. O consórcio de café com árvores é uma técnica agrícola inovadora que combina o cultivo de café com plantio de diversas espécies arbóreas. Esse método tem ganhado destaque devido aos seus múltiplos benefícios, que vão desde a melhoria da qualidade do solo até a diversificação da renda. Árvores plantadas em consórcio com cafeiros podem ajudar a prevenir a erosão do solo, regular a temperatura e a umidade e até fornecer uma fonte adicional de renda por meio da madeira, frutos e outros produtos. Além disso, o cultivo de café em sistema agroflorestal pode promover uma biodiversidade maior, criando um habitat para diversas espécies de fauna e flora nativa, o que é crucial para um ecossistema saudável. Para entender melhor o impacto do consórcio com árvores, é importante conhecer a cultivar de café utilizada no estudo, o Catuaí IAC-99. Esta variedade é uma das mais conhecidas e cultivadas no Brasil, devido às suas características de alta qualidade e resistência. O Catuaí IAC-99 foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas e é uma variedade que surgiu do cruzamento entre as cultivares Mundo Novo e Catuaí. Essa variedade é parte do grupo de variedades Catuaí, que são bem adaptadas às condições climáticas do Brasil. Esse cafeiro apresenta porte variando de médio a baixo, o que facilita a colheita e a manutenção. Apresenta uma copa compacta e uma folhagem densa, características que são vantajosas tanto para o cultivo em áreas com sombra quanto para exposição solar direta. Essa cultivar se destaca por sua alta produtividade e qualidade de grãos, com manejo adequado. Os grãos do café Catuaí IAC-99 têm uma qualidade de bebida excelente, com perfil de sabor bem equilibrado, sendo apreciados tanto para o consumo interno quanto para a exportação. No entanto, ela não apresenta resistência significativa às principais doenças do café, como a ferrugem do cafeiro, tampouco a pragas como a broca do café. Os produtores que cultivam Catuaí IAC-99 precisam monitorar essas e outras pragas e doenças e adotar práticas de manejo integrado de controle, para minimizar o impacto dessas ameaças e manter a saúde da lavoura. O estudo, conduzido na Fazenda da Lagoa, teve como objetivo avaliar o impacto de diferentes espécies arbóreas no crescimento vegetativo e na produção de café da cultivar Catuaí IAC-99. O experimento foi realizado com cinco espécies arbóreas diferentes, cultivadas em consórcio com o cafeiro. O acrocarpo, o mogno, o abacate, a teca e a macadâmia. Cada uma dessas espécies foi escolhida com base em suas características únicas e no potencial impacto que poderiam ter sobre o cultivo do café. A primeira delas, o Acrocarpos frachinifólios, é conhecido por alguns nomes comuns, que podem variar de acordo com a região. Os nomes mais comuns incluem Acrocarpo ou Acrocarpo de folha de fracino, em referência às suas folhas que se assemelham às de outra planta, o fracino. Além disso, em outros países pode ser conhecido como Índio mahogany red cedar, embora esses nomes possam se referir a espécies diferentes em contextos variados. Esses nomes refletem a importância da árvore em sistemas agroflorestais e seu uso potencial para madeira, sombra e outros benefícios ambientais. O Acrocarpo é uma árvore tropical da família das leguminosas, conhecida por sua madeira de alta qualidade e crescimento rápido. Suas folhas do tipo compostas com foliolos proporcionam uma copa densa que pode oferecer sombra adequada para o cultivo do café. Além de sua aplicação como madeira para construção e móveis, o Acrocarpo é valioso em sistemas agroflorestais por suas propriedades de fixação de nitrogênio no solo, melhorando a fertilidade e contribuindo para um ambiente mais equilibrado para o café. A segunda espécie, o mogno, é uma árvore imponente, bastante conhecida por sua madeira de alta qualidade e durabilidade. Suas folhas são grandes e suas flores são pequenas e agrupadas. O crescimento do mogno é relativamente rápido e ele pode atingir grandes dimensões. A madeira do mogno é altamente valorizada para a fabricação de móveis e para a construção. Além disso, o mogno pode proporcionar uma sombra densa, ajudando a criar um microclima favorável para o cultivo de café. Agora, a terceira espécie arbórea utilizada no estudo é uma espécie frutífera bastante conhecida, o abacateiro. Se destaca por suas folhas grandes e verdes escuras. Essa é uma árvore que tem o porte variando de médio a grande, com uma copa ampla que pode fornecer sombra adequada. Além da produção de frutos, o abacateiro pode contribuir para o controle da erosão do solo e melhorar a umidade do ambiente ao seu redor. No entanto, sua competição por recursos pode afetar a produção de café, se não for manejado adequadamente. Mais uma espécie arbórea utilizada foi a teca. Essa espécie, inclusive, tem sido bastante empregada em sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta. A teca é uma árvore tropical, conhecida por sua madeira de alta qualidade, resistente à água e a insetos. Suas folhas são grandes e a árvore pode atingir grandes alturas. A madeira da teca é amplamente utilizada para a fabricação de imóveis e para a construção. A sombra fornecida pela teca pode ser benéfica para o cultivo do café, mas deve ser monitorada para garantir que não haja competição excessiva por luz. A quinta espécie utilizada no estudo foi a macadâmia. A macadâmia é uma árvore nativa da Austrália e produz frutos comestíveis que são altamente valorizados no mercado. Suas folhas são coreáceas e a árvore possui uma copa densa. Além da produção de nozes, a macadâmia pode fornecer uma boa sombra para os cafeiros e contribuir para a diversificação da renda. A macadâmia também pode melhorar a estrutura do solo com sua cobertura de folhas. Agora vamos aos resultados do estudo. O experimento avaliou o impacto dessas espécies arbóreas no crescimento vegetativo e na produção de café da cultivaria C99 no espaçamento normal de 3,4 metros entre linhas por 65 centímetros entre plantas na linha, o que corresponde à população de 4.525 plantas por hectare. As diferentes espécies apresentaram diferenças significativas sobre o crescimento vegetativo do cafeiro comparado à testemunha, ou seja, ao cultivo em pleno sol. No ano de 2020, primeiro ano de avaliação, a testemunha, ou seja, os cafeiros cultivados a pleno sol, o consórcio com acrocarpos e o mogno apresentaram um maior número de nozes em crescimento vegetativo, indicando um crescimento saudável e robusto dos cafeiros. Já os cafeiros do consórcio com abacate e macadâmia demonstraram um número menor de nozes, sugerindo uma competição mais intensa por recursos. No consórcio com a teca, essa espécie não afetou o crescimento vegetativo do cafeiro. No ano de 2022, o mogno e a testemunha continuaram a mostrar um número superior de nozes nos cafeiros, refletindo um crescimento vegetativo mais forte. No consórcio com o acrocarpo, os cafeiros mantiveram um bom desempenho, enquanto as espécies de abacate e teca resultaram numa redução do número de nozes do cafeiro, o que pode ter afetado a produção futura. Agora vamos aos dados de produção de café. Na safra de 2021, os cafeiros sob influência de macadâmia e acrocarpos foram os tratamentos que tiveram a maior produção, com 6,53 e 4,96 litros por planta, respectivamente. A testemunha, com 2,13 litros por planta, mostrou uma produção menor, sugerindo que a sombra das árvores pode ter sido benéfica para a produção de café. Outras espécies, como abacate e mogno, tiveram produções intermediárias, enquanto a teca apresentou a menor produção. No segundo ano, o consórcio com acrocarpo e macadâmia continuaram a liderar em termos de produção, com médias de 5,56 e 5,86 litros por planta, respectivamente. A testemunha, ou seja, os cafeiros a pleno sol, tiveram um aumento significativo na produção, devido à bienalidade da produção, alcançando 5,25 litros por planta. Nos consórcios com as outras espécies, como abacate, mogno e teca, o café produziu 4,65, 4,5 e 4,23 litros por planta, respectivamente. Já a produtividade em sacas por hectare demonstra de forma gritante que os tratamentos com melhor desempenho foram o café consorciado, tanto com o acrocarpo quanto a macadâmia. Na média bianual destes dois tratamentos, a produtividade foi de 57,59 sacas por hectare, um aumento de 55%, como efeito do consórcio, em comparação com o café a pleno sol. Detalhe, sem irrigação. Esses resultados mostram que o consórcio de café com espécies arbóreas pode ter um impacto significativo tanto no crescimento vegetativo do cafeiro quanto na produção de café. A presença de árvores proporciona uma série de benefícios, como a melhoria na qualidade do solo, controle da erosão e proteção contra o estresse ambiental. O acrocarpo e a macadâmia se destacaram em termos de produção e crescimento vegetativo, sugerindo que podem ser ótimas opções no consórcio com o café. O acrocarpo, com sua capacidade de fixar nitrogênio no solo e proporcionar uma sombra adequada mostrou-se benéfico para o crescimento e a produtividade dos cafeiros. A macadâmia, além de fornecer sombra, oferece uma fonte adicional de renda, através de suas nozes, tornando-a uma escolha interessante para os produtores, que buscam diversificar suas fontes de renda. O mogno, embora tenha mostrado um bom desempenho em crescimento vegetativo do cafeiro, a produção de café não foi tão alta quanto a do acrocarpo e macadâmia. Quanto ao abacate ateca, essas espécies apresentaram desempenhos variáveis. O abacate, com sua copa ampla, pode competir por recursos com os cafeiros, o que prejudicou sua produção e também não são indicadas para o consórcio com o café com base neste ensaio. O consórcio de cafés com árvores é uma prática que oferece benefícios significativos, tanto para o meio ambiente quanto para os produtores. Ao escolher as espécies arbóreas apropriadas, os produtores conseguem otimizar a produção de café, melhorando a qualidade do solo e diversificando suas fontes de renda. O estudo na Fazenda da Lagoa fornece informações valiosas para aqueles que consideram adotar o consórcio de café com árvores. Com base nesses resultados, o acrocarpo e a macadâmia surgem como opções promissoras, gerando benefícios tanto no crescimento vegetativo do cafeiro quanto na produtividade. Agora eu tenho mais um recado final. Baixe gratuitamente o e-book Café Arara. Não plante sem conhecer estes detalhes. O link está na descrição do vídeo.